Olá, obrigar a União a repassar recursos a Estados, Distrito Federal e Municípios para recuperar áreas atingidas por desastre natural é o objetivo de uma proposta que pretende tornar automático esse repasse. O projeto de lei que está em análise na Câmara surgiu da necessidade de melhorar a resposta a desastres, evitando atrasos na liberação de fundos essenciais para a prevenção e recuperação de áreas atingidas. E quem vai dar mais detalhes sobre a proposta é a relatora do projeto na Comissão de Integração Nacional, é a deputada Daniela Reiner, do PL de Santa Catarina. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada por atender o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e levar até o nosso consumidor final, até a população brasileira, essa informação tão importante, especialmente no tocante a desastres, a defesa civil e em momentos em que o cidadão realmente se vê numa situação de bastante aflição. Infelizmente, a gente tem visto enchentes e outros tantos desastres que estão acontecendo. E eu vi que o texto, um dos itens principais é o contingenciamento, que o texto proíbe esse contingenciamento nesses casos de liberação de recursos. Eu queria que a senhora falasse não só desse item, mas dos outros que estão no projeto. Exatamente. O que a gente tem visto quando acontecem essas calamidades é os prefeitos, a população em desespero, porque o trâmite atual acaba fazendo com que o recurso chegue tardiamente, acaba não cobrindo algumas despesas emergenciais que as prefeituras têm ou que as pessoas têm. E isso é muito prejudicial, porque se o recurso não chegar no tempo adequado, ele acaba sendo ineficiente ou insuficiente. E a gente tem, muitas vezes acontece que o governo contingencia recursos, por questões orçamentárias, enfim, e o texto proíbe esse contingenciamento, ele obriga o repasse direto aos municípios e o ressarcimento das despesas decorrentes daquele evento, que pode ser um evento natural, uma catástrofe natural ou antrópica também. Isso foi bastante importante, que eu fiz questão de adicionar ao texto, que não tinha, foi aprovado um texto substitutivo, no qual eu fui relatora, onde antes falava somente de desastres naturais. E a gente sabe que nem todos os desastres são de causa natural. Por um madinho, por exemplo. Exatamente. Então a gente precisa que qualquer calamidade, que qualquer desastre seja amparado por recursos federais e que seja de forma efetiva, rápida. E que esteja garantido o repasse dos gastos feitos pelas prefeituras via de regra. E como é que seria feito esse repasse? Porque hoje em dia a gente tem até o FUNCAP, o Fundo Nacional, justamente para repassar para esses momentos de crise. Ele não está funcionando eficientemente? Existem esses contingenciamentos hoje, existe uma demora também e a grande vantagem desse projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional é que ele vai desburocratizar, vai facilitar o ressarcimento e é importante ressaltar que não vai ter nenhuma substituição ou retirada de outros recursos. Ele vai obrigar, inclusive, a que conste na LDO e que cumpra toda a legislação existente no Brasil. Mas também obriga que o governo faça esse aporte, faça esse planejamento para que esteja disponível nos casos de calamidade. E a população, ela vai ter acesso, a população atingida também vai ter acesso porque muitas prefeituras providenciam até aluguéis, esses lugares onde as pessoas vão ficar. Os recursos chegam também a essa população? Esses recursos, eles seguem um trâmite, ele não chega diretamente ao cidadão, ele vai chegar até uma prefeitura que é via de regra quem faz os planos de trabalho e faz todo esse acompanhamento junto à Defesa Civil Estadual e Nacional também. O que essa regra, ela segue valendo. O que vai facilitar é realmente o recurso, o que a gente quer é fazer o recurso chegar o mais rápido possível e de forma efetiva. Que realmente aquela parte emergencial que é feita no dia que acontece a catástrofe, como desobstrução de vias, rede elétrica, essa coisa toda que a gente sabe que tem um custo bastante alto antes de que seja decretada emergência ou calamidade, enfim, que esses gastos serão considerados também, porque hoje muitas vezes não é. E isso acaba trazendo um custo muito elevado, dificultando os trabalhos e até impedindo, né? E até no tocante à segurança, quando a gente fala de prevenção, quando está na iminência de acontecer ou que aquela catástrofe tenha continuidade e possa ser ainda maior, possa-se ter recursos para tomar medidas efetivas para evitar um mal maior. E tem previsão do fundo ou os recursos vão vir de onde? Porque hoje em dia os projetos exigem que hajam recursos para que sejam aprovadas as leis. Está previsto esse recurso? O governo federal vai ter que fazer esse aporte junto à lei de diretrizes orçamentárias. Então vai acontecer um planejamento desses recursos que serão destinados à defesa civil, indicando a fonte, né? E uma vez indicada a fonte, uma vez constando na LDO e respeitando a legislação nacional, ele vai ter que, ele não pode mais retirar esse dinheiro que vai ser destinado, né? Já no orçamento para catástrofes. Então ele impede que o governo, uma vez destinado esses recursos da fonte adequada, ele não pode mais retirar, ele não pode mais contingenciar. Agora a senhora fala também da questão da prevenção, de que forma que esses recursos vão... Porque eles são emergenciais. E de que forma que eles serão destinados para essas catástrofes, se eles são emergenciais? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque via de regra, quando a gente fala em defesa civil, se pensa, ah, vai se aportar um recurso, vai ficar guardado ali, sem uso, até que aconteça uma catástrofe. E via de regra era através dessa, era dessa forma que acontecia. Agora a gente conseguiu colocar uma, e a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, que eu faço parte também, teve uma participação muito importante nisso, que a gente conseguiu colocar o olho na prevenção. O que é a prevenção? São obras estruturantes que vão evitar... Exatamente, contenção de encostas, desassoreamento de rios, a questão de contenção de diques, que é extremamente importante, quando a gente tem enchentes, o que pode segurar essas enchentes são barragens para contenção de cheias. Então, existem uma série de planejamentos, de estudos, e inclusive pode investir em projetos desses recursos também, que era uma das grandes dificuldades também. Então, o todo esse... o resultante de todo esse esforço, de todo esse trabalho, é que se possa planejar, é que não se invista somente na emergência, na recuperação, mas sim que se possa planejar, que se possa fazer obras estruturantes e determinantes para que essas interpéries, quando aconteçam, quando essas catástrofes aconteçam, elas não tenham um efeito tão devastador. Então, esse eu acho que foi um grande ganho que a gente teve, né, que foi voltar os olhos à prevenção também no tocante à defesa civil. Sim. E agora, quanto à tramitação aqui, ele já foi aprovado nessa comissão, como a senhora citou, quais são os próximos passos? Agora, saindo da CINDRE, né, ela vai aprovado esse texto substitutivo. Comissão de integração nacional, isso é o que a gente lembra. Isso, exatamente. Agora ela vai para a comissão de finanças e tributação e CCJ, e ela fica conclusa. Então, a gente espera, né, e pretende rapidamente ter essa aprovação. A gente já está em conversa com as presidências dessas duas comissões para que a gente possa aprovar o quanto antes, diante da necessidade que a gente tem visto, cada vez maior. Infelizmente, a gente tem sofrido com interpéries, né? Essas chuvas estão se prolongando mais do que o final do verão, não é isso? Exatamente. E aí são chuvas, é estiagem, por outro lado, e uma série de intercorrências que a gente acaba... que a gente não tem controle, né? A gente não tem controle. A nossa região sul tem sofrido muito. O país inteiro, cada um com a sua característica, tem sofrido muito. No sul do país, Santa Catarina, por exemplo, nós sofremos demais com as chuvas. Foi perdas bilionárias, né, com produção agrícola, com propriedades, enfim, uma série de perdas. Perdemos vidas, inclusive, que é o patrimônio maior que a gente tem. Então, essa é a pressa que a gente tem em aprovar esse projeto de lei, torná-lo lei, para que se possa, de uma forma mais eficiente, esse recurso chegar lá nos municípios, né? Lá onde o cidadão está esperando por socorro. Tá certo, deputada. Muito obrigada por sua participação, entendeu? O nosso convite. Eu que agradeço. Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês. E obrigada por divulgarem o nosso trabalho também. E essas ações que, com certeza, vão tranquilizar, levar mais tranquilidade para a população brasileira como um todo, para as prefeituras, para os estados também. Muito obrigada. Eu conversei sobre o ressarcimento imediato a estados e municípios atingidos por desastres naturais. Foi com a relatora da proposta na Comissão de Integração Nacional, deputada Daniela Reiner, do PL de Santa Catarina. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri